Fala meus queridos do Narguiliclub, tudo bem com vocês? Rafael Ferrari aqui para trazer um vídeo um pouco diferente hoje é um vídeo um pouco mais técnico para falar para vocês sobre tipos de rochas diferentes para usar em tipos de fumas diferentes porque geralmente as pessoas me perguntam assim, por exemplo, qual o melhor rocha? em relação a isso eu posso dizer que não existe o melhor rocha de todos existem rochas mais versáteis e rochas mais restritos para dependendo do tipo de fumo então ele funciona assim, eu trouxe aqui 6 rochas diferentes que cada um deles eu consigo fazer diversos tipos de fumas alguns deles mais versáteis e os outros nem tanto por exemplo, começando aqui com os rochas tradicionais como vocês podem perceber, são rochas que eles vêm em arguilhas egípcios ou sírios e cara, esses rochas aqui é possível você fazer alguns tipos determinados de fumos e às vezes as pessoas perguntam, tá, mas veio um arguilha para mim e eu não tenho rocha por causa que o que veio nele é ruim, não sei o que lá por exemplo, tantos chineses também vêm com alguns tipos de rochas assim só que dos pequenininhos mas dá para fazer fumo aqui, por quê? existem fumos com menos melaço e fumos que você pode fazer bem tranquilo por causa que esses tipos de rochas egípcios ou chineses são o mesmo padrão dos rochas que os tiozinhos lá na Arábia lá eles usam, cara então é bem simples para fumo, por exemplo, nácla e miso é um rocha que é bom fazer e não tem problema nenhum só que no caso desse aqui a furação é feita ao contrário, tá galera os furos grandes vocês vão fazer ao contrário como é ser ao contrário? você coloca o alumínio e por baixo por esse pino aqui vocês colocam o furador de vocês e daí fazem de baixo para cima os furos grandes passando o furador pelos pinos centrais pelos furos centrais, desculpa entendeu? bem simples de fazer furação daí, claro, depois dos furos grandes vocês fazem os furinhos pequenos normal eles comportam fumo resistentes ao calor porque os de baixa resistência geralmente tem muito melaço então o melaço escorre e não é muito bom fazer nesses aqui agora, esses tipos de rochas aqui que eu tenho são todos variações do funnel no caso, o que iniciou tudo isso se eu não estou errado foi o alien o que acontece? esses aqui são as variações do alien eu tenho um VUCA FLUX da Gênio que seria similar ao VUCA tenho o MUCA BOW tenho o BR MADE e o... eu esqueci o nome desse se eu não estou errado é o FAST FLUX exatamente, FAST FLUX da Gênio beleza? então vamos lá nesses aqui eu consigo fazer uma variedade maior de fumo eu posso fazer tanto o MISO quanto o NACLA quanto o FANTEJA quanto o STARBUS quanto o TANGEARS mas nesses casos aqui o que acontece? por exemplo, eu tenho rochas mais fundos por exemplo, o VUCA é um pouco mais fundo o MUCA BOW é um pouco mais fundo nesses tipos de rochas aqui eu consigo fazer por exemplo fumo mais sensíveis ao calor que eles não vão estar tão altos em relação ao alumínio e vai ser mais fácil você controlar o calor que está indo para o fumo por exemplo a FANTEJA ALFAKER STARBUS a... SAMARA que é um fumo mais sensível também porque esses fumos como que eu identifico por exemplo se o fumo é sensível ao calor pelo menos nas minhas experiências quando eu pego um fumo e percebo que ele é mais sensível eu geralmente noto que o fumo mais sensível tem mais melaço e as folhas dele quando você está preparando rochas você percebe que as folhas são praticamente transparentes claro que elas tem aquela cor típica mas dá pra dá pra identificar que a cor é bem bem fraquinha assim bem transparente isso pra mim é o que eu consigo perceber quando o fumo é menos resistente ao calor é mais sensível no caso então nesses dois aqui dá pra fazer esse tipo de fumo tranquilo num pack tranquilo um pack normal sem ficar under pack e é muito fácil de controlar o calor agora nesses aqui são fumos mais propícios pra fazer tangires assim como nesses aqui dá pra fazer tangires mas eles são um pouco mais fundos teria que preparar um pack um pouco maior ou pra deixar em under pack alguma coisa assim no caso o pack maior que eu digo é colocar um pouco mais de fundo devido a ele ser um pouco mais fundo o que acontece você vai usar mais setes de carvão se você gosta de usar vários setes por exemplo dois a três setes de carvão quando tem bastante fumo vale a pena agora esses aqui são um pouco menos versáteis claro que é possível você fazer fumo sensível nesses hostes aqui tranquilo mas vai ser um pouco em under pack porque eles são um pouco mais rasos e daí tem por último o que eu estou usando aqui que é o alien o alien no caso ele é específico pra tangires e também é possível fazer miso ou náclap por causa que são fomos mais resistentes mas ele é bem raso entendeu isso que dificulta um pouco a possibilidade de fazer vários fumos no roche mas esse aqui também o BR Made e o Fast Flux tem como fazer fomos mais sensíveis no pack um pouco menor a princípio é isso galera só pra mostrar pra vocês que realmente o que mais predomina a variedade de fumos que é possível fazer são os da categoria de fúnel entendeu porque esses aqui aliás eu vi um um post do do John do Ruka John que ele ele postou uma foto onde ele estava numa festa de aniversário e tinha vários rochas desse modelo de egípcio também com Starbuzz ou seja é um fumo sensível mas é possível fazer aqui por causa que ele não tem tanto melaço assim então se você tiver Starbuzz e não tiver um modelo fúnel você pode ir pro pro rocha tradicional egípcio sem problema nenhum porque não tem tanto melaço por mais que o corte da Starbuzz seja um pouco pequeno então é capaz de cair pelos furinhos entendeu mas a princípio é isso galera foi um vídeo um pouco mais técnico pra explicar pra vocês que existem rochas diferentes não existe assim por exemplo o melhor rocha no caso existem rochas mais versáteis como os de modelo fúnel até os mais fundos chegam a ser mais versáteis do que os mais rasos e pra mostrar pra vocês que é possível fazer vários fundos em rochas diferentes e não deixar de usar até os rochas padrão que vem beleza galera então deixo vocês aí abertos pra se puder se quiserem fazer perguntas também pode fazer me mandar inbox qualquer coisa assim no facebook eu respondo lá vocês qualquer dúvida que tiverem só me dá um alô valeu até a próxima galera tchau